Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Novidade sobre Ark para consoles, PC. Quer saber mais? Se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo aí para vocês. Falando sobre Ark, sobre todo o processo de criação do jogo, sobre tudo aquilo, tudo que a gente puder trazer de informação para vocês, a gente vai trazer, cara. Isso daqui é a informação de um inscrito e também o Douglas, que faz as edições do vídeo. Passou para mim. Galera, ó, não custa nada. Mete o dedo no like, vai aqui embaixo no sininho, ativa as notificações e, ó, a meta é 200 likes. Eu sei que vocês podem fazer isso, galera. Eu não sou de ficar pedindo like. Sou sim, eu peço like. Mas ajuda aí que o seu like ajuda muito na divulgação. 200 likes a gente consegue chegar, não consegue? Então depende de você. Eu sei que vocês conseguem. Então vamos lá. O Douglas, ele passou uma notícia para mim. O André Alves também, que é um inscrito, passou também. Que aqui é um comunicado importante para todas as pessoas que jogam Ark, tá? Eu vou ler, tá? O comunicado na íntegra para vocês, para vocês ficarem cientes de tudo o que eles disseram. Comunicado importante sobre Ark. Ark completou o seu Gold Master e a certificação para o lançamento no varejo. Porém, esse processo demorou um pouco mais do que o esperado. E como resultado, a data do lançamento foi adiada para o dia 29 de agosto. A nova data do lançamento da DLC Reganarok nos consoles e a próxima atualização do PC também serão no dia 29 de agosto. Então quer dizer, automaticamente tudo vai sair no dia 29 de agosto. Não tem essa. Vai ser dia 29 de agosto, vai estar saindo o lançamento mundial, as atualizações, a DLC e tudo mais. Então vamos lá. Esse tempo prolongado permitirá um maior desenvolvimento do mapa e vocês podem esperar uma atualização gigantesca. Ainda maior do que todas que já foram lançadas. Na atualização, o terreno do mundo aumentará em aproximadamente 1 quarto, o que é quase o suficiente para uma expansão The Island. A atualização contará com novos biomas, um Kennel Wyvern na costeira, um encontro de boss épico, novos engramas e algo secreto que o time de Ragnarok está preparando. Também vamos adicionar suas criaturas personalizadas ao nosso jogo principal, o que permitirá aos jogadores transferi-los através do CrossArk. Então você poderá trazer seus Ice Wyvern para The Island, The Center e o mapa do deserto também. Então vale a pena lembrar que dia 29 de agosto terá uma grande atualização. Prepare seus HDs que eu fiquei sabendo que vai ser em torno de 110 GB, galera. Isso daí é rumor, mas eu pesquisei e fui a fundo e realmente vai ser acima de 80 GB, galera. Possa ser que não, né? Espero que não, porque imagine, o HD vai lotar, velho! Mas vai ficar top. Então vamos trazer todas as notícias, vamos trazer novas séries, vamos trazer novos conteúdos e vamos fazer o bagulho ficar louco. Metral, tu vai jogar no oficial. Não espere a novela dos próximos capítulos, não espere, porque eu não vou. Tô brincando. Mas vamos ver, galera. Quem sabe a gente arruma o pessoal pra estar jogando. Então, já sabe, né? Ó, like, favorito, se inscreve no canal de Metral que você está gostando.